Bom dia meus amigos Aí eu estava conversando com o Eldor E perguntei por que a empresa escolheu Peterbilt Aí o Eldor respondeu Que foi escolha do velhinho De 73 anos lá que é o gerente da frota E que ele e outras pessoas Queriam o Volvo Porque o Volvo é mais confortável Mas o velhinho, aquela geração antiga de americano Não, o Peterbilt é melhor E a Penske ofereceu Vocês querem o Peterbilt ou o Volvo? 670 Tendo os dois aqui parado Mas o último volto prevalece o gerente da frota E o dono O dono quer que esteja andando Aí o Eldor aqui dirigindo Ele foi dirigindo na ida Na mesma hora ele falou Tá vendo esses espelhos? Olha só a posição desses espelhos Super mal posicionado Eu não consigo enxergar direito O espelho do Volvo É um tamanho enorme Você consegue enxergar tudo E olha só essas colunas aqui Pra que tem essas colunas? Aí eu na hora falei Opa Eu não era louco Ele não tava aí com a barriga cheia O que eu falo é do design Eu virei pro Eldor e falei Eldor é meu maior banco Porque esse caminhão é esse espelho A gente não enxerga nada Do lado direito então Até eu me acostumar com a posição desse espelho O ponto cego Eu falei Não vou acertar o de alguém Ele falou É O negócio é Volvo O Volvo é um caminhão Feito pro motorista O Peter Vilt Ele não é feito Pro motorista Ele é feito Aí pra estrada Aí o Eldor falou Tem a fama De durar mais Mas não é um caminhão Feito pro motorista Ele falou Quando ele entrou na empresa Antes dele ser diretor de safety Ele era motorista E ele dirigiu 212 ou 214 Ele falou Ou 213 Ele falou Eu detestava aquele caminhão Esse espelho aqui É a pior coisa que tem no mundo Então vocês viram né pessoal Como só sou eu Que fico reclamando Não é reclamar É falar do design Que é uma coisa assim Vergonhosa Essas barras Essas janelas aí Esse espelho E aí foi isso Nós andamos Estamos andando de Peter Vilt Por causa do velhinho De 73 anos da idade Aquela geração americana Que acha que o Peter Vilt É aquela coisa Fenomenal Sendo que o cara Nunca dirigiu na vida dele O velhinho Então daí vocês viram No outro vídeo Que Tá chegando o Volvo Lá pro pessoal Lá embaixo Na Carolina do Norte E eu perguntei também O preço dos caminhões de Leasing Ele falou Que esses caminhões aqui Tá mais ou menos 2 mil dólares E mais 6 ou 8 centavos A milha E os day cabs Leasing acho que é 1.500 Ou 1.600 dólares E também cobra um pouquinho De Alguns centavos A milha também Que isso . 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 O que é isso? Na volta também uma parada obrigatória. Agora eu estou vazio fica mais fácil fazer a volta, estou indo carregar no mesmo lugar de sexta-feira passada, que é o prevente nosso, aí quando eu carregar, não sei nem para onde a carga vai, mandaram carregar, deram o número do carro. Picape, não sei se eu vou para a garagem, se eu vou entregar em algum lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o vilarejo de Panideli com Y, Bernadeli. Vamos lá. 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 O caminhãozinho à esquerda aqui já está preparado para a neve aqui, só esperando chegar. Com 670 vindo aí. Isso daí é uma escola, um ginásio, né? É a elementary school. A elementary school... Ai, cara, agora... A junior high, a elementary school primário. Todas as casas sem muro, né? Com 20 milhas de tubões, que é 80 que é o que eu vou pegar. E agora a Pensilvânia está do 80, as árvores já não tem mais folha, todas secas. Então, a qualquer momento, essa paisagem pode ficar branca de neve. E aí, a pensilvânia está do 80, e aí? A Pensilvânia está do 80% da 65 milhas de tubos, né? A gente não tem mais folha. E aí, por aí, você pode ir para o 40 milhas de tubos. E aí? Olha o Steve's lá na frente lá, é o caminhoneiro no Hawley. Agora eu saio da 80 e vou lá pra 99, testado a 99, em direção a Autuna, com dois O né, Autuna escreve, eu nunca tinha pensado nisso, Autuna, a gente fala Autuna. Pronto, eu tô aqui, olha a placa direita aqui ó, 220. Temos aqui dentro da Estola 99, pode vir meu amigo, pode vir. Vamos pegar mais uma estradinha, aquela estradinha que vocês já viram lá no vídeo, que tá com a câmera no estilo GoPro, com a música do EZC, tá lá no canal principal, eu tenho que lembrar e colocar o link aí embaixo. Autuna, eu vou finalizar esse vídeo, porque vocês já conhecem o final, que eu tô 10 milhas no lugar que eu vou pegar a carga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.